Não teve um bom arranque, conseguiu bater a concorrência da reta final e na terceira manga, o piloto do tiro por a carta, teve um rejeio de problema metálico que não levou em causa, o desempenho. O Realtos foi o segundo classificado ao passo que João Batins completou-se com o terceiro posto. Na segunda manga, já li bem, também consegui vencer a terceira, tive um pequeno azar, só tomo uma roda, mas voltei à pista e consegui completar para sair à casa do precedor. Na classe KZ, Sergio Guedes não teve adversários, ao curado grupo do tiro pelos guedes, venceu as três mangas do grande prémio, Ender, Coelho, Fudy e Encávio, totalizando 62 pontos na primeira posição. O Jair Tuartes terminou, em seu lugar com 54 pontos e Ricardo Santos, com 58, ficou em terceiro lugar. Tive um pouquinho de arroz, consegui ganhar a trunfo nas três mangas e, porque, provavelmente tem o dia, não é? Ana Mafalda foi a única mulher em pista. Alguns precalços de natureza física foram pronteiros, todas as inspirações desta prova. A minha apostação na primeira manga foi boa, entretanto na segunda manga tive um acidente e tenho um problema agora nas costelas. E na terceira manga estava andando muito bem, depois o pé do motor foi a vida. E na terceira manga foi saída, mas uma tipo de circunção de r, mas alguém também tem o bravo que recebeu. Se fosse fosse bedroom toda agora, já peguei tomava quatro guest campbell nuvens, então creteu um casamento no caso for milhas deito e making up rog gods montagem. E na terceira manga fixa pela descrição por essa 페이� Three One's Exdevação Herz Umaistics Echyd�� tampa é uma publication. Obrigado.